Vamos observar aqui os números da Ipera SA referentes a 31 de 3 de 2024, um T24. Vamos começar aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, depois a base trimestral, DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. A receita subiu 7,6% de um T23 para um T24 base anual. Passou de um B698.000 para um B826.000, um crescimento de 128.465. Lucro bruto subiu 2,7%, lucro operacional cresceu 8,1%, o lucro antes dos tributos aqui, resultado, subiu 38,4% e o lucro do período subiu 15,9% de 338.438 para 392.240. Crescimento de 53.801. Margem bruta aqui caiu um pouquinho, menos 2,9 pontos percentuais de 63,96% para 61%. Margem operacional subiu 0,17pp e a margem líquida cresceu 1,54 pontos percentuais de 19,93% para 21,47%. Números bons, porém, aqui, ponto de observação, a redução na margem bruta, né? Apesar de margem bruta excelente, muito boa e acima de 50%, qualquer variação negativa aí precisa ser observada, né? Do 4T23 para um T24 na base trimestral, a receita recuou 1,1%, aqui é um ponto negativo de observação aí, passou de 1,846.000 para 1,826.000, redução de 20.264. E o lucro bruto caiu 2,7%, lucro operacional subiu 13,2%, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 27,5%, lucro do período cresceu 27,7% de 307.000 para 392.240, um crescimento de 85.183. A margem bruta recuou 1,01 pontos percentuais, passou de 62,07% para 61,06%. Margem operacional subiu 4 pp e a margem líquida subiu 4,85 pp, passou de 16,63% para 21,47%. Aqui pontos de observação em relação aos custos, né? Queda de receita e resultado bruto aí, redução também de 2,7% e consequentemente aí uma queda aqui na margem bruta também. Vamos ver aqui a DRE resumida, do 1T23 para 1T24. A receita subiu 7,6% e os custos aumentaram também aqui bastante, hein? 16,2% a mais, de menos 612.000 para menos 711.346, um aumento de menos 99.261. Com isso, o lucro bruto subiu 2,7% de 1,086.000 para 1,115.000, crescimento de 29.203. As despesas operacionais aqui, saldo negativo, despesas, reduziram 2,6% de menos 550.306 para menos 535.909, redução de 14.397. E o lucro operacional subiu 8,1% de 535.803 para 579.404, um ganho de 43.600. E o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras reduziram 22,6%, muito bom, de menos 265.784 para menos 205.596, redução de 60.188 nas despesas financeiras. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 38,4% de 270.000 para 373.807, um ganho de 103%. Muito bom aí. Imposto de renda, contribuição social de 69.399 para 17.740, beneficiando aí o lucro, obviamente, né, menores impostos aqui. Fechou aqui, operações continuadas 1T23, 339.417 para 391.547 no 1T24, um ganho de 15,4% ou 52.000. Adicionando operações descontinuadas, fechou 1T23 com lucro de 339.256 para 388.914, um ganho de 14,6% ou 49.657. E atribuído aos sócios de 338.438 para 392.240, um ganho de 15,9% ou 53.801. Números ok aí, números bons, né, não estão excepcionais, porém, tem alguns pontos aí positivos. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação aqui no 1T24, 62 centavos. Receita, últimos 12 meses, 8 bi, 0,43 mil, com lucro de 1 bi, 701 mil, margem de 21,2%, margem líquida aí. Lucro por ação, últimos 12 meses, 2 reais, 69 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 28 reais e 55 centavos. PL, últimos 12 meses, 10,63. PL, ok, vem reduzindo bastante o PL da Ipera, com as quedas aí recentes, né, vem caindo bastante a ação. Vamos chegar lá no gráfico. Porém, o PL aí, eu acho interessante um PL abaixo de 10, né, e está batendo nos 10 aqui, né, então encolheu bastante, hein. Então aí é a percepção do mercado, né, o cenário aí para ela não estava muito otimista, então ela veio corrigindo bastante aí. E o PL enxugou bastante também, hein. PSR 2,25, eu acho um PSR um pouquinho elevado, aqui um PSR acima de 2, eu acho que é um ponto de atenção aí para mim, ok, para os meus parâmetros. PVP 1,54, valor patrimonial por ação, 18 reais e 49 centavos. Ou seja, estamos pagando 28,55 por uma ação que vale 18,49, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui 1,54, ok, múltipla, estamos pagando 54% a mais. Não está caro, porém a ação não está descontada, né, com base no PL, com base no PSR e com base aqui no PVP, a ação não está descontada. Então, para uma ação trabalhar com indicadores aí na faixa premium, acima da média do mercado, os resultados precisam ser muito bons, né. Retorno sobre o patrimônio líquido, 14,5%, um retorno ok, acima de 15%, aí estaria mais interessante, está quase batendo aqui nos 15%, mas não está nos 15%. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24, variação positiva de 207.254, e o capital social realizado do 4T23 para um T24, variação de 4,569.000. O número de ações permaneceu o mesmo, o valor de mercado 18,084.000, dividendo nos últimos 12 meses 4,6%. E a alavancagem aqui, considerando dívida líquida de 7,411.000, com o patrimônio líquido de 11,711.000, está em 63,3%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024, valendo R$35,16, com base na cotação R$28,55, uma queda de R$6,61, ou menos 18,8%. Um ano antes valiam R$36, com base na cotação R$28,55, uma queda de R$7,45, ou menos 20,7%. E elas começaram em 2023, valendo R$43,73, e fecharam o ano valendo R$35,75, uma queda de R$7,98, ou menos 18,2%. Então, observando aqui, de um ano para cá, elas acumulam queda de 20,7%, ok? Observando aqui a DRM resumida, a receita subiu 7,6%, lucro bruto subiu 2,7%, resultado operacional aqui subiu 8,1%, antes dos tributos sobre o lucro, 38% a mais, e o lucro subiu 15%, ok? Observando aqui também os indicadores, vemos aí que o PL está ok aí nos 10, né? Porém aí, a economia não anda muito legal, né? Os temores aí nos juros americanos e tudo isso aí vem enxugando a bolsa, né? Observa lá em 2021, a partir do meio do ano de 2021, quando os juros começaram a aumentar, as ações foram enxugando bastante, né? Descendo ali, parecia que não tinha fim. Então, em momentos econômicos mais difíceis aí, as ações ficam mais conservadoras, né? PL aí pode ficar variando entre 5 e 10, então são pontos de atenção aí, porque a ação não está descontada com base aí nos indicadores, ok? Vamos ver aqui então o gráfico lá no comecinho aqui, ó, 2024, finalzinho aqui, 2023, 35, 75, aqui começando em 2024, 35, 16, e ela vem aí não tendo uma performance muito boa, né? Máxima aqui do ano 36, 23 e não conseguiu renovar as máximas comparando aqui com o Ibovespa, ó. Apenas observando aqui, ó, finalzinho 2023 e aqui, mesmo ponto aqui na Ipera, hein? Então, o Ibovespa está com uma performance melhor aí, né? Não está bom, porém a performance está melhor. O Ibovespa não conseguiu renovar máximas aqui em 2024, ok? Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita passou de 1B698.000 para 2B231.000. Um ganho de 31,4% e o lucro subiu 48,6% de 338.438 para 503.000. Importante observar aqui que do 4T23 para o 1T24, já observamos aí a queda na receita, porém aqui, do 4T22 para o 1T23, houve uma queda bem mais acentuada. E a receita caiu 19,9% e o lucro caiu 20,9%. A recuperação veio aqui do 1T23 para o 2T23, ok? Apenas uma observação aí. Vamos esperar, né? Que também ocorre essa recuperação aí novamente. E aqui no 2T23. Para o 3T23, a receita caiu 4,2% para 2B138.000. E o lucro caiu 0,7% para 499.428.000. Margem aqui 19,9, 22,5 e 23,4. E aqui para o 4T23, a receita caiu 13,6% para 1B846.000. E o lucro caiu 38,5% para 307.000. A margem aqui 16,6%. E aqui uma possível recuperação aí, apesar da queda aqui na receita, uma possível recuperação aqui e a margem melhorou também aqui do 4T23 para 1T24. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.